Vamos trazer o Edson Neves de novo para falar agora que serão assinados hoje em Brasília os contratos de concessão dos lotes 1 e 2 do pedágio no Paraná. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, as empresas devem investir 30 bilhões de reais em 30 anos. Edson Neves, conta os detalhes para a gente então, vai. Pois é, Fernando, assina, tem mosquito aqui me atrapalhando, mas vamos lá. Esses contratos, eles serão assinados então no Palácio do Planalto, lá em Brasília, e a partir disso as empresas que assumiram os lotes 1 e 2 dos contratos de pedágio, eles terão até 30 dias para iniciar o serviço. O que eu quero dizer com isso, Fernando? Em até 30 dias deverá haver a cobrança de pedágio nas rodovias que estão contempladas pelos lotes 1 e 2. Lembrando que aqui no estado do Paraná foram divididos em 6 lotes. Aqui na região norte do nosso estado, que contempla Londrina e região, está inserida no lote 3. Então serão aí esses 30 bilhões de reais que serão investidos ao longo dos 30 anos, esse período de concessão, Fernando. Então, só para a gente ilustrar para o nosso telespectador, o lote 1 contempla praças, por exemplo, das cidades de Irati e São Luís do Purunã, lá perto da capital Curitiba. São rodovias estaduais e rodovias federais, essa que é a principal novidade do novo modelo de concessão do pedágio. Então a gente tem aqui, por exemplo, a BR-277, a BR-373 e a BR-376, que são rodovias que a gente está sempre falando no dia a dia. Já o lote 2, que são mais de 600 quilômetros de rodovias, de acordo com o governo do estado, tem ali a praça de pedágio de São José dos Pinhais e também tem duas praças de pedágio de Jacarezinho, uma na BR-153 e outra aqui na nossa BR-369. Então o lote 2 pega ali da região de Curitiba e vai até o norte pioneiro. Os outros lotes das concessões das rodovias de pedágio aqui do Paraná, as que estão mais adiantadas, Fernando, são os lotes 3, que contempla aqui Londrina e região, e também o lote 6. No último dia 18 de janeiro, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, enviou toda a papelada, toda a documentação, os estudos, para o Tribunal de Contas da União, para fazer uma análise, para ver se está tudo ok. Se o TCU der esse ok para o governo do estado, aí eles já podem preparar o edital de leilão. Só que isso ainda não tem data para ocorrer.